Olá, eu sou o Marcos. Proprietário da E2 Trailer, hoje eu vou apresentar para vocês o Tendi Trailer Palomino. Uma nova forma de acampar, que irá agradar tanto aqueles que gostam de agilidade, como os que não abrem mão do conforto. Seu baixo peso e o design aerodinâmico diminuem o arrasto e permitem que o Tendi Trailer seja transportado por veículos a partir de 1.6 cilindradas e guardado na vaga de um veículo normal. Se você já gostou dessas vantagens, venha conferir o que o interior do Tendi Trailer tem para lhe oferecer. Desmontado, o Tendi Trailer tem um formato slim, mas guarda dentro de si todas as facilidades para acampar com conforto. Mesa Pia Geladeira a gás elétrica e 12 volts Sistema elétrico completo com iluminação a LED Aquecimento interno Clarabóia com exaustor Fogão com duas bocas, que pode ser usado interno ou externamente Sistema hidráulico completo Todo externo Escada retrátil Quatro sapatas estabilizadoras Porta e janelas com tela mosqueteiro Acomodações para seis pessoas Detectores de gás e fumaça com alarme Freios elétricos E estepe com capa personalizada Tudo isso pode estar em suas mãos em menos de 15 minutos Será? Minha sobrinha Jéssica irá mostrar para vocês como é rápido, fácil e prático montar o Tendi Trailer Palomino 1, 2, 3, 4 Depois do Tendi Trailer nivelado, a primeira coisa a fazer é baixar as sapatas de apoio Logo em seguida, soltar as travas e levantar o teto Depois basta instalar o trilho das camas juntamente com seu reforço Então, puxar a cama O todo do teto da cama é esticado por dentro do Tendi Trailer Ah, é importante ajeitar todos os acabamentos E por último, encaixe a porta e pronto Em menos de 15 minutos o Tendi Trailer já está montado O que você está esperando para realizar a viagem dos seus sonhos? Venha até a Itutrailer e conheça de perto o Tendi Trailer Palomino Se inscreva no canal Tendi Trailer Palomino Tendi Trailer Palomino Tendi Trailer Palomino Tendi Trailer Palomino